Bom dia a todo mundo que tá acompanhando nossa programação aí também, mas já fica um boa tarde logo pela frente, um boa noite também, inclusive por falar em tarde e noite, é sobre isso que a gente veio falar aqui, né professora? É isso aí. Acredito que o Pedro já deve ter dado o gravar ali, afinal de contas nós também estaremos transmitindo aí no Notícias Interativa pro pessoal acompanhar a matéria audiovisual. Professora, primeiro eu vou passando aqui pra você a bola, pra que você fale pra gente aí a respeito desta nova realização que vem para o município de Querência, né? O Sextou no Bairro, é isso mesmo Ana Paula? É isso mesmo. Pode explicar pro pessoal aí mais ou menos como que vai funcionar, qual que é o propósito e qual será o primeiro local de realização do evento, né? Tá certo. O Sextou no Bairro, ele tem o objetivo, né, de levar entretenimento, lazer, música, né, cultura e principalmente movimentar a economia local do bairro. Então, esse projeto foi pensado por mim e foi abraçado com muito carinho pela Secretaria, né, pela Secretaria de Educação e Cultura. E nós vamos ter uma parceria aí muito especial e grandiosa da Secretaria de Agricultura, né, com as barracas, os próprios feirantes que foram convidados e incentivados a participar. E também alguns comerciantes do Bela Vista que tiveram interesse em expor e comercializar seus produtos. Professora, isso é muito importante que vai impulsionar aí, ó, uma possível futura feirinha de bairro, né? É isso mesmo. Digamos assim, porque teremos aí o impulsionamento do comércio local, teremos a agricultura familiar entrando com força, mais um ponto aí, né, sendo que a feira coberta ali também já está ganhando uma ampliação agora com mais isso. E o melhor de tudo, né, o pessoal vai poder confraternizar, ouvir música de qualidade, show ao vivo, fortalecendo a cultura do município, porque nós temos muitos cantores aqui que realmente merecem, né, o mérito que seja lhe dado. Por exemplo, a primeira apresentação que nós teremos aí, ninguém mais, ninguém menos do que o Robertinho, né? Isso mesmo, Luiz Carreira e Robertinho vão animar hoje o primeiro sextou no bairro, né, que vai ser o lançamento do projeto. Foi pensado com muito carinho em realizar no setor Bela Vista, justamente por ser um setor que ainda demanda bastante estrutura, né, é um setor que está mais distante da região central do município. Tem, a gente entende que tem muitas pessoas que às vezes têm vontade de participar de alguns eventos, mas justamente por, às vezes, ficar pela logística, né, desfavorável, acaba não participando e não interagindo mais com essa parte mesmo de lazer, entretenimento, cultura. Então é isso, a gente quer valorizar também essas pessoas, essas famílias, esses trabalhadores, que também têm direito a cestar, né, a partir de hoje, a partir das seis e meia da tarde, né? Dezoito e trinta. Isso aí, às dezoito e trinta, eu aguardo vocês, né, do setor Bela Vista, setores vizinhos e toda a população querenciana que queira curtir, que queira cestar, né, eu aguardo lá no Bela Vista, em frente ao supermercado Chequená. É isso aí, recado dado, hein? Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querenci Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom 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 Ativa Telecom